Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos ao vídeo de Arcane Mage E tamo aqui com o nosso querido amigo Jaganboy, fala aí Jagan, tranquilo? Beleza, salve galera! Pra quem não conhece aí, o Jagan é um youtuber barra streamer que tá fazendo muito sucesso aqui no Youtube, mano Vou deixar o link do canal dele na descrição E é um cara que a gente fez amizade aí, através do WoW, né mano? A gente começou a jogar junto e foi fazendo amizade É verdade, cara, o Youtube aí, a gente se conheceu, mas através do WoW mesmo que a gente virou amigo de verdade Foi mesmo, o WoWzinho fazendo aquele milagre, né? Que a gente sempre fala pro pessoal, que a gente acaba fazendo várias amizades E aí o que acontece, mano? Não sei se vocês estão ligados, mas eu tô tentando... Ele é um jogador meio aliança, né? E eu tô tentando fazer ele vir aqui pra jogar com nós, pra gente poder criar vários conteúdos Nossa, adoro essa, graças a Deus não é a DG do Boi Aí eu tô... aos pouquinhos a gente tá meio que convencendo o menino Mas eu vou criar um char na aliança lá também, pra poder jogar com ele E o ideal é a gente poder se divertir de todas as maneiras possíveis, né? O WoW é da hora, porque ele não limita a gente nessa questão E, mano, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do arcano Tô upando esse vulper arcaninho aqui Porque... eu gosto de gélido, né? Mas... quando você tá fazendo DGzinha low level, mano Esse arcano e missiles aqui é um bagulho muito roubado Muito absurdo E o Diagon tá tankando pra nós, mas eu acho que ele foi no banheiro Não, tá aqui Desculpa, eu tava ali ajeitando a barra Tá aqui E é isso Aí a gente vai dar umas pancadinhas aqui E no final desse vídeo eu vou revelar pra vocês o meu main da próxima expansão O mistério O Jaga já sabe O Jaga já tá... O Jaga já tá... Na verdade não é o main da próxima expansão, né? Mas é o primeiro char que a gente vai fazer os bagulhos do prepet Vamos pegar transmog E aí depois a gente vai já fazer com outros também Vamos... eu vou deixar na lista pra vocês quais são os personagens que eu vou jogar E esse mage aqui provavelmente não vai dar tempo de upar ele até o lançamento, né? Da... Ou talvez até D, né, velho? Se a gente pegar firme fazendo live com a rapaziada aí Tem muita gente que joga de tank, de healer E o pessoal joinha junto Então vai meio que insta Mas eu queria ter uns personagens pra poder upar no... Assim que entrar no prepet É bom que esse aqui vai entrar já Pra gente poder escolher a expansão E fazer um conteúdo novo aí com a rapaziada Vai ser da hora Tanto nas lives lá na roxinha Quanto aqui no YouTube E... Mas aí a gente pelo menos vai definir a ordem, tá? Não pula o vídeo Espera... Espera conosco até o final Eu vou... Eu vou deslogar e mostrar pra vocês aí o que vai acontecer E... O meu beijo já ficou sem mana Jaga, socorro Bate muito isso aí, cara Não... Não, mas olha que... Eu tô batendo nada nessa aqui O que que tá acontecendo? É um palo aí, cara Esse palo... Não sei Tá bravo Tá bravo Vou fazer isso aqui, ó Quando eu tô perdendo o DPS É só pular e ficar dando esse bagulho arcano aqui, ó Meio de arcano no low level É muito da hora de jogar, cara Pelo amor de Deus Mas você viu ontem na live que a gente tava fazendo lá Que eu tava jogando com ele na... Testando ele na BG, mano Você viu que não é tão efetivo não, né? Na arena os cara focam ele demais É meio... Muito Ele é full focado mesmo Aí fica um pouco complicado fazer os bagulhos É, cara É que mage Se você deixa ele livre Mano, ele vai matar geral Acho que por isso que a galera tem esse medo aí Já vai de novo pra cima É que o meu também tava meio mal equipado, né, mano? Mas você viu que a hora que a gente puxou o firezinho lá A galera que tava sentindo E no impacto maior Os bagulhos É... Nossa É meio worth demais Destruiu, velho Destruiu Mas é da hora É gostoso brincar assim, mano O legal dessa espera aí pro pré-patch É que a gente tá conseguindo experimentar bastante coisa, né? Eu vivo falando pro pessoal Mano, experimentem, cara O WoW é um jogo de teste E acaba que a gente vai testando É, você tem que chegar e tentar fazer coisas novas, né? Só assim você vai... Pra não enjoar É, e só assim você vai conseguir aprender de fato, né? O que que é Ó, aproveita que a gente tá trocando essa ideia Esse bate-bola aí Conta pra nós um pouquinho O que que você tem feito nesses últimos... Últimos dias aí de Battle for Azeroth Cara, eu tô tentando pegar alguns achievements aí Tipo, só pra passar o tempo mesmo Uhum E, mano, PVP Porque eu não tenho muito... PVP, like a boss, né? É Geralmente o cara que joga de Rogue É meio Rogue E o cara não pode ouvir falar em PVP, né? Que o cara ama Ah, cara, é gostoso, né? É legal Você mantém os inimigos muito no Stunhole Isso daí é prazeroso demais Cara, mas eu falar pra você Eu queria aprender a jogar de Rogue, mano Mas os caras... Eu assisto o Fugitivo Jogando uns caras pro player aí De Roguezão Tem muita gente que joga bem de Rogue, né? Você é um deles também Que eu vejo as gameplays lá Você sabe falar o nome das skills Sabe prever o cara E eu não sei como você joga É que você não vai ver aqui Mas eu tô... A câmera eu coloquei igual você joga, mano Você fica com o Rogue Com a câmera nessa distância aqui, cara E você consegue ver o que tá acontecendo, mano Eu com a câmera lá longe Eu não sei dar TP nos caras Você joga de assassinato, né? Você joga Eu jogo de assassinato Cara, o lance da câmera É porque desde quando eu jogava Lá nas antigas Que comecei no jogo Eu jogava com a câmera assim Então eu tipo Meio que acostumei Agora quando eu vou fazer umas míticas Eu puxo ela um pouquinho mais pra longe Porque dificulta, né? É, na mística É importantíssimo Na mecânica Mas no PVP eu gosto de jogar ela perto Porque algumas skills eu preciso ver saindo, velho Não me pergunta por quê Caralho, sério mesmo? Como assim? É um... Se você olhar pela barra de skill ali Não... Não, eu vejo Mas algumas eu preciso ver a animação Não sei por quê Tipo, me dá mais... Sei lá Mais tato no personagem Não sei explicar isso, velho Cara, da hora, da hora, mano Eu não sabia que tinha esse... Esse esquema aí de gameplay não Pra mim Eu sempre olho na barra, né? Ah, se eu tô... Se a skill tá na barra Apareceu o que tá em CD ali Pelo menos eu utilizei ela Nossa Caralho, velho Eu achando que o meu arcaninho Tava da hora Mas aí veio esse outro cara De arcano também Forte, hein? O cara tá batendo E nem é no míssel Que ele tá batendo mais Ele tá usando o impacto arcano E eu tô batendo mais no míssel É porque eu não me acostumei ainda Eu não sei muito bem A rotação, velho Cara, eu sempre tive curiosidade De jogar de mago Mas até hoje Eu não tive coragem De upar um, velho Mas olha aqui Parece sacanagem O mago arcano Ele usa três skills, velho E eu ter coragem De falar pros caras Que eu não sei a rotação É foda O pessoal deve olhar E falar Mano Que é esse youtuber Que eu assisto aí? Puta que pariu, velho Puta que pariu, mesmo Cara, é igual eu jogando De demon hunter Ele aparentemente Parece ser bem fácil de jogar Só que eu não peguei as manhas Cara, ele é bom por causa da mobilidade, né, velho Eu gosto dele por causa dele ficar dando aqueles dash Pular nos caras O de tank, então Que tem doi pulo Nossa, cara É muito da hora aquilo, velho Não, eu gosto Divertido demais Não sei direito o caminho aqui Aqui, ó Mata o boss aqui Depois a gente desce ali no canto Beleza Faz tempo que eu não faço essa dungeon Aí, ó Tá vendo? Não upa personagem Fica só fazendo PVP Pois é, no prepet Eu pretendo upar uns aí, cara Mas você acha que vale a pena mais upar no prepet do que agora? É porque você não quer jogar as masmorra clássica, né? Pode falar É, exatamente, cara O que eu quero fazer é aquele esqueminha lá De você escolher a expansão que você vai jogar E qual que é a expansão que você quer jogar? Qual que é a expansão que você fala? Eu acho Cara, a que eu mais gosto é a do Leech King Só que a que eu joguei mais tempo é a do Pandaria Então pra upar eu acho que eu vou na do Pandaria Ah, porque tipo, as DG do Leech King Vale a mi Deus, né? É uma desgraça Eu gosto, velho Ah, vá pro inferno, Jaga É muito ruim, mano As que eu não gosto são as do Warlords of Draenor Não, também não gosto, não Também acho bem mezinho, viu? É bem chatinho, cara Cansativo, elas ficaram meio longas Nossa, e os bichos parecem que tem vida agora aqui na direita E os bichos parecem que tem muita vida, né, cara? Nossa, olha ali, todo mundo bateu mais que eu Que isso que tá acontecendo? Mas eu acho que esse paladino aí, esse... Esses caras tão roxando, eu acho que ele tá... Eu acho, porque tá indo rapidasso, cara É, não Esse dele tá bravão Acho que ele tá dando uma ruxadinha na rapaziada Então, e aí o que acontece, mano? É... O que a gente tá falando mesmo das... Das expansões Das expansões Pra mim, eu acho que vai ser mais vantagem É que a gente faz a dungeon mais rápido, né? É Se for pra fazer quest em mapa Aí não faz muita diferença, não Qual que a gente vai escolher Na verdade faz, porque tem umas que tem uns acampamentos Que tem mais missões, né? Aí a gente consegue fazer mais rápido Eu acho que Pandaria, nesse sentido, também ganha bem, viu? Das outras... E o mapa é mais gostoso também de upar, né? Do Pandaria Não é cansativo, cara? Sim... Tem uns mapas, você vai de um lado pro outro Igual doido pra pegar quest Aquelas missões de você salvar as tartarugas lá Salvar... Tirar o espinho da tartaruga Você tá ligado? A campanha de Pandaria Lembro, lembro dessa É que você falou de tartaruga Eu já lembrei daquela dos peregrinos tortolanos aí do BFA Ah, não, só Jesus Aquela é chata, cara É que a tartaruguinha fala Uma tartaruga chegou à água Ah, não, pelo amor de Deus Isso aí eu quero esquecer que existiu Nossa, eu dou pra um cajadinho aqui Será que a gente sai dessa DG aqui e consegue já... Nossa, eu não pei nada, Thiago Não, eu pei sim, mentira Tava level 33, isso foi pra 35 Mas porra, eu não pei nada Ó, eu acho que a gente consegue já joinha outra Só que cara, eu vou ter que te abandonar aqui no meio Não é possível O trabalho chamou? Chamou Ah, rapaziada Tô falando pra vocês É difícil jogar com um stream importante O cara tá me abandonando Porque ele vai fazer uma live patrocinada Lá no canal dele Do YouTube Ah, mas vai acontecer, mano Mas, Jagan, obrigado, meu querido Obrigadão pelo... Obrigado De que eu vou ter que sair no meio do seu vídeo Mas, cara, me chama mais E outra, você tá me devendo Não é só um, não, hein São vários vídeos comigo lá no canal, hein Ó, tô esperando... Aí, ó, aí, galera, aí Tô esperando o convite Faz o quê? Um mês já Rapaz, vai nessa Que dá esse papinho pra minha galera E aí... Ah, não, Jagan Pelo amor de Deus É verdade, é verdade Tamo junto, meu querido Obrigado, hein Valeu, obrigadão, Julio Um abraço Falou, galera Até mais Forte abraço Galera, então eu vou aproveitar Que o Jagan saiu aqui E vou mostrar pra vocês, então A ordem dos personagens Que eu vou jogar na próxima expansão, tá É... Acho que deu pra gente Dar uma brincadinha de arcano O Vuperinha ficou bonito, né A galera me pergunta Desse cajado aqui do Gul'dan Eu realmente não lembro Onde que eu peguei ele Mas se você colocar Cajado de Gul'dan aí no All Red Ele vai passar Vai aparecer pra vocês Onde que pega Eu não sei se é um evento Ou alguma coisa Porque ele aparece no low level, né É difícil um cajado bonito assim Aparecer no low level Estranho Mas, eu vou deixar o link também No... É só pesquisar no Google Mas eu vou deixar Na... Na descrição desse vídeo aqui O nome do transmog Galera, então o que acontece aqui, ó Pra falar pra vocês a verdade A real A true da true Que que... Eu tenho jogado de guerreiro, né Eu tava pegando esse transmog do guerreiro Falta pegar o cinto e o elmo Lá na tumba de Sargeras Meu guerreiro eu tô jogando de armas E... O fury também é bem gostoso De se jogar tanque O guerreiro tanque, mano É absurdo É muito gostoso Temos o monge Que, ó Foi miliano que eu não jogo com ele Desde que eu comecei a jogar de xamã Eu parei de jogar de monge O paladino O paladino eu mudei de healer Pra... Eu jogava de DPS, né Aí eu fui cagando muito os status dele E aí a galera falando Huli, joga de healer Não sei o que Eu comecei a testar o paladino healer Por causa dele ser melee E por conta dele... Dele curar muito a galera de perto E tem uns roli-shock E as paradas Achei bem bacana Eu acabei modificando bastante ele E aí eu dei uma parada Coloquei esse boneco aqui no 120 Porque eu realmente achei Que ele seria meu main Na próxima expansão E eu aproveitei Que eu coloquei ele no 120 E ele era... Blood Elf Aí eu fui e coletei esse set aqui Que é o set Heritage, né Depois que você upa Um personagem que seja Blood Elf E você exalta com Lua Prata Você consegue pegar esse set aqui Fazendo uma missãozinha dele lá E é lindo, mano É um set muito bonito E acabou com o combo... Por causa do paladino Mas na verdade eu sou um DK Eu sou um DK disfarçado Beleza? Temos o suco de fruta Que é o Feral Barra Balance Barra Healer Barra não sei o que ele vai ser ainda Mas ele tá aqui E eu confesso pra vocês Que eu dei uma paradinha De jogar com ele Eu até criei o Mage Pra poder jogar Porque o... O que aconteceu? Ele... Não sei o que a Blizzard fez Que eu tinha a forma de Feral Da Torre dos Magos E agora não tá aparecendo mais Eu vou até abrir um ticket Pra ver se resolve isso Porque eu quero bater nos caras, né Com fogo azul Um fogo cor de rosa Loucura E aí tem o maguinho Que eu criei, né Eu deixei ele peladinho Porque eu acho que os transmog Nesse nível Não são tão legais E o Robin Hood Que é o que a galera Me pede muito pra jogar Mas, mano O Hunter realmente Não é a minha praia, velho Não consigo Não consigo Não consigo, né Moisés? Então, galera Eu vou colocar pra vocês Na ordem aqui dos personagens Que eu vou fazer o prepet, tá E depois Provavelmente essa ordem Pode ser que mude Até o... Lançamento do Shadowlands Mas A gente vai começar Com a seguinte maneira O Xamanzão Vai ser o nosso primeiro Barra prioridade Para a próxima expansão Por quê? Porque o Xamã Eu vou poder jogar com ele De healer Pra fazer as dungeons Pra poder entrar no conteúdo Fazer um conteúdo mais hard E mais rápido O mais interessante É fazer mais rápido, né E ao mesmo tempo Por ele também Usar magias Eu vou poder colocar ele No elemental Por mais que os status Possam mudar um pouquinho Eu vou conseguir Dar uma balanceada nisso E torcer pra gente Pegar os itens E dar sorte De aumentar os status Corretos E deixar ele perfeitinho Pra poder redondinho Sabe quando você deixa Aquele boneco redondinho? Tentar deixar ele redondinho Pra poder fazer os conteúdos E ele eu tô com um carinho Muito grande Porque eu fiz a conquista Das 15, né Eu peguei a montaria De fazer todas as míticas 15 Então acaba que O meu coração Tá falando Foca, Rolingans No seu Xamã Que vai ser sucesso Beleza? Em segundo lugar O que a gente pode jogar aqui Eu tava pensando Em meter um Cavaleiro da Morte Um Cavaleiro da Morte Porque aí A gente pode jogar de tanque E pra fazer Torgashi também Principalmente com O pacto de Maldraxxus Maldraxxus ou Nightfy Vai ser muito bacana E sem contar Cavaleiro da Morte Na próxima expansão Vai estar muito legal Não sei se vocês viram O vídeo aqui no canal Ou se vocês viram O conteúdo de Cavaleiro da Morte Vale a pena Beleza? Agora aqui Vai ficar meio Mais ou menos Se eu conseguir Upar um Mage Eu acredito que eu Colocaria um Mage Gélido Aqui Um Mago Gélido Se eu conseguir Colocar ele no 120 Até o lançamento Da próxima expansão Mas eu vou aproveitar O pré-patch agora Que já muda A questão de níveis Já muda um monte de coisa E eu já vou upar ele E provavelmente Já vou colocar ele aqui também Pra gente poder Jogar com ele na próxima expansão Tendo em vista Que a próxima expansão Vai ser bem mais Out-friendly Out-friendly Como a galera gosta de falar E o que eu ia falar Pra vocês Se vocês quiserem saber O que mudou O que mudou No pré-patch O que vai entrar O que vai sair O que vai ter de legal O Jagan Que tava jogando comigo Agora há pouco Ele fez um vídeo Ele postou lá no canal dele Falando tudo que vai Mudar no pré-patch Então fica a dica pra vocês Tá galera Aproveitando Fazendo um merchan pro cara Porque realmente O Jagan É um cara gente boa Manos É um cara que Só de conversar com ele A gente sabe que ele não tá Tipo de sacanagem O cara é sossegado Ele faz o trampo dele O que ele pode ajudar Ele te ajuda É batalhador E manos Eu gosto de gente assim E o que eu puder fazer Pra ajudar ele Estamos ajudando Beleza? É... Depois disso aqui Eu acredito que eu meteria O Monjão Né? Depois do Monjão Eu deixaria o Guerreiro mesmo O Druida Eu acho que o Druida Eu não vou jogar com ele não Provavelmente eu vou deixar ele No level 120 Que vai baixar pra 50 Né? Aqui Aí esses aqui Não seriam prioridades Cara Eu acho que aqui Xamã, Cavaleiro da Morte E Mago São os três Que realmente É... Eu vou tentar dar um foco maior Esses aqui Provavelmente eles vão ficar Muito tempo no level 50 Depois que mudar E... A título de stream A gente pode até jogar com eles Né? Vai ser bacana É... Porque como eu tenho feito Muitas streams Né? Dei uma paradinha com vídeos Aqui no Youtube Não tô postando mais Todos os dias Mas em compensação Todos os dias Vocês conseguem me encontrar Lá na plataforma roxinha Então o link também Tá na descrição Se vocês quiserem colar lá Tem uma comunidade Muito bacana Esperando por vocês Lá também Tá? E... Manos Vou logar no meu Xamã Aqui A título De uma última informação Pra vocês É... Eu tenho falado Que eu tenho uma guild Né? Na área 52 Servidor de 52 E na próxima expansão A gente vai dar uma focada Em conteúdo Qual que é a minha ideia Manos? Eu nunca fui hard leader Eu vou aprender isso E vocês infelizmente Vão ser minhas cobaia Galera Porque eu vou aprender Dando calo em vocês Então preparem-se A gente vai fazer um pouco De merda no começo Mas a título De ficar bom Vai dar bom Confia Confia que vai dar legal E aí o que acontece? Eu tô com a guild aqui Se você quiser entrar na guild Você aperta a tecla J Do seu teclado Você vem em localizador De guildes De guildas Você vai colocar o nome Da guild aqui Que chama Dream Do Dream E aí você vai procurar Vai aparecer a guild aqui Pra vocês E aí você vai clicar E botar pra entrar nela Beleza? Eu... O que que eu faço? Eu venho aqui Já deve ter um monte de gente Que aplicou aqui Já tem uma galerinha que aplicou Eu só ponho pra convidar E essa rapaziada aqui Vai ser tudo convidada É meio bugado isso aqui Mas ele convida Ó, tá vendo? Ele convidou todo mundo E praticamente Eles já estão na guild E aqui tem uma galerinha Temos quatro pessoas Uma época Também né Na hora do almoço Galera tá tudo Já vou mandar uma mensagem Já vou mandar uma mensagem Do chat aqui Galera Prepara que o pré-pet Já tá aí Tô voltando firme Pro xamã Pra nós regaçar Já vou mandar aqui um all E É... Pra você entrar na guild É isso E aí o que vai acontecer? A gente vai fazer Leveling Primeira coisa né Vamos fazer os levelings Depois do leveling A gente vai fazer É... Pegar gear A gente vai fazer dungeons heróicas E dungeons míticas E ao mesmo tempo A gente vai fazendo Quest mundial As coisas E eu vou sempre priorizar A galera que tá na guild Eu vou sempre chamar Galera Tô na guild Ó o Jagan acabou de desconectar Galera Quem que tá na guild aí Quer fazer tal conteúdo Galera Quem quer fazer tal coisa Então eu vou chamando Sempre quem tá na guild Depois a galera que tá assistindo a live E depois Galeras aleatórias Pugs no jogo por exemplo Pessoas de outro servidor Essas coisas Porque aí a gente sempre focar na guild Vai ser uma maneira da gente crescer E aí a ideia é fazer míticas Não ter um core Mas sempre ter uma galera Disposta pra fazer mítica E fazer a raid A raid a gente pode começar Fazendo a raid finder Pra poder ter uma noçãozinha Da mecânica Depois a gente já entra na normal Aprendeu a mecânica Entra na normal Normal a gente começa A doutrinar a galera ali Botar a galera pra fazer As mecânicas certinho Fez as mecânicas Beleza Subiu a dificuldade da normal Pegou gear A gente vai subindo E assim a gente vai fazendo conteúdo Não vamos Galera Não vamos ser Full tryhard Tá? Não vem achando Que você vai entrar na guild Que a gente já vai ter vaga Pra todo mundo E a gente já vai meter O mítico na primeira semana Não é assim que funciona A gente vai aprender junto Se você quer uma galera legal Pra você poder jogar o O Cola com nós Agora se você quiser Cagar a regra E tocar o terror Mano Nem join Não entra na guild Não faz nada Porque pelo amor de Deus Ninguém aguenta a gente assim não Beleza É E é isso meus queridos Não tenho feito míticas com ele não Ele parou 471 né Ele vai baixar mais ou menos Com 120 de gear Na próxima expansão No pré-pet ele já muda agora Mas tá aqui O nosso Mendo man Né Ele Mano Xamanzinho Voltar a curar com ele Tô até com um pouco de saudade Confesso pra vocês mano A ascensão dele vai tá muito roubada O E o Um dos motivos dele ser um dos meus principais Cara É que Ele vai ter É Um Um bagulho do pacto Eu não sei se é um talento ou um negócio do pacto agora Me fugiu da memória Mas ele tem um bagulho que Ah eu acho que é do pacto Quando você coloca flame choque No elemental Em vários alvos E você casta lava burst Meu amigo E conforme a maestria Você tem Tem chance de procar dois lava burst Ele taca Espalhado lava burst na rapaziada E eu achei isso muito legal cara Vai ser muito divertido De poder Usar essa skill Cara Eu só quero ver metralhadora de lava burst Beleza E o Jagan também Eu acho que ele tem um xamã Eu não sei se ele vai jogar de rogue ou xamã Mas ele tava me falando que ele tá muito Muito animado Porque justamente por essa mecânica Tá bem divertido Beleza Então Isso é a nossa ideia Pra próxima expansão Pre-pet tá aí dia 13 Agora a gente já vai começar Vamos fazer os conteúdos Com os personagens na ordem Que eu coloquei ali pra vocês Lógico Vai ter leveling Vai ter dungeon Vai ter farm do transmog Aqui no pre-pet vai entrar transmog Vai ter umas coisas legais pra gente fazer Eventos Vou cobrir isso em streams E vou trazer vídeos aqui no youtube também Então Galera Muito obrigado Por terem assistido Obrigado por estarem aqui no canal E eu espero que vocês tenham Uma ótima semana Um ótimo lançamento de pre-pet aí E que estejam animados Porque eu tô animado Pra próxima expansão Cara Não vejo a hora de chegar Pra gente poder jogar E fazer bastante conteúdo Porque Já deu né A gente quer coisa nova Cara Queremos coisa nova Beleza galera Um beijo E se você não for inscrito Não esquece de se inscrever no canal Tamo junto galera Obrigado E é nóis Beijão Valeu